Tem que recuperar PC, né? Opa! É hora de terminar, já se prepara! Isso é... O que eu estou lutando por? Yeah! Get ready! Hehehe, obrigado! Aqui você está! Yeah! Cara, eu não vejo a hora, mano. Ih, f*** eu não, mano! Quase ali! Acabou. No final! Bro! Oh! Ah! Ah! E aí O que é isso? Tá, eu vou fazer isso. 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 Ah, entendi, mano. Cara, eu tomei dano. E agora? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Beleza, mano. Sai daí, cachorrinho, fonte. Isso. Aí. Tem medo? Time to get serious. Eita. Aí. Ashly Khanna. Ok, let's go. So. So. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!